Aqueça-me em teus braços Pendeja se queres ir embora Se é vontade surto, tu pula Se o fracasso vier Não ficarás na rua, tu pula Porque meu amor, por ti meu amor É sempre divinal A volta sempre é legal A volta sempre é legal A volta sempre é legal Aqueça-me em teus braços Por uma noite mais Depois podes partir Não te prender em jamais Se queres ir embora Se é vontade surto, tu pula Se o fracasso vier Não ficarás na rua, tu pula Porque meu amor, por ti meu amor É sempre divinal A volta sempre é legal A volta sempre é legal A volta sempre é legal Oh 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 A CIDADE NO BRASIL